Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma canjiquinha daquelas muito gostosas que a gente come com tempinho assim frio como hoje passou o dia chuvoso, tá friozinho, vou fazer uma canja pro jantar deliciosa e olha eu vou usar essas canjinhas assim ó, uso mesmo essas canjinhas, é baratinha e supiba de boa é só você fazer, você corta os pedacinhos friudinhos e lava com limão que fica uma delícia sabe qual é a carne moída que eu uso? De pacotinho, porque eu quero economizar também e daqui a pouco eu volto pra vocês pra mostrar como temperar essa canjinha, tá bom? Olha, já cortei toda a canjinha, higienizei com vinagre e limão, toda lavadinha, toda prontinha aqui nessa panela que já tá no fogo, eu vou adicionar um pouco de azeite e vou colocar uma colherinha de alho picada ou triturada vai dar um gostinho de tchan já vou adicionar os pedacinhos de frango, né, da nossa canja e essa vez deu limpinha, porque tem uma canja que a gente compra que só vem a pé pé e as unhas da água coisa que ele não usa, que ninguém usa, aí eles colocam mas dessa vez duas titelas super boas pra fazer a canja tá bem novinha, bem fresquinha gostei muito dessa recomendo é a canjinha de tijuca canjinha de tijuca, gente, super boa vou deixar fritar aqui um pouquinho no alho, não tem tempero algum só o alho pra fritar esse pouquinho dar uma seladinha nesse frango dei uma seladinha nesse frango agora já vou começar a temperar vou botar um quinozinho uma colher daquele nosso temperinho você lembra daquele nosso temperinho? não sei se você já viu nas minhas lives eu faço bastante esse temperinho em casa e vou colocar uma colher porque vai bastante caldo ainda vai a calda do jirimum você vai se surpreender com essa canja que eu vou fazer eu não vou colocar óleo porque eu já coloquei azeite naquela hora e o óleo do frango é muito óleo então não precisa adicionar mais óleo vou adicionar também um pouco de vinagre temperado que eu também dou muito gosto mas aí é a gosto você só bota se você quiser vou dar mais uma mexidinha e vou adicionar a cenoura e a batata pra cozinhar junto com esse frango porque são mais durinhos a verdura eu boto depois dá uma misturadinha e vou colocar ele pra cozinhar no molho de tomate vou adicionar um pacotinho de molho de tomate mas pode ser aquele de copinho da sua preferência extrato de tomate molho de tomate aí quem escolhe é você dá mais uma misturada não vou adicionar água agora porque eu vou colocar o creme de gerimum vou triturar o gerimum no liquidificador pra vocês verem o que eu vou fazer passei o caldo dessa canja aqui vai ficar delicioso então eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho esse molho o frango nesse molhinho que já tá até cheiroso olha, esse gerimum aqui eu vou fazer o caldo da nossa canja vou triturar ele no liquidificador vou usar a casca também com casca e tudo não vou tirar a casca ele já foi cozido aqui tem na faixa de um quilo de gerimum ou abóbora assim como você conhece na sua cidade e vou triturar o liquidificador com esse pouquinho de caldo dele aqui se for preciso eu adiciono mais um pouquinho d'água pra ser o nosso caldo da nossa canja olha gente vou botar meio litro de água porque eu tô achando que ainda tá durinho no molho e eu vou colocar meio litro de água pra depois colocar o nosso caldinho de gerimum deixar cozinhar bastante quero esse frango bem molinho e depois eu mostro pra vocês o resultado tá quase cozido eu já vou adicionar a minha verdurinha misturada que é cebola tomate e cheiro verde eu gosto de colocar por último porque ela não cozinha muito aí fica aqueles pedacinhos gostosos de verdura que os meninos daqui de casa não gostam mas eu amo não é mesmo? é e aí eu vou deixar cozinha mais uns 5 minutinhos aqui acho que até menos e vou adicionar o arroz que já tá cozido e o nosso caldinho de gerimum que já tá aqui prontinho ó ó como ficou triturado no liquidificador com meio litro de água um litro um quilo de gerimum meio litro de água olha o que ficou gente esse caldinho aqui é o segredo do nosso da nossa canja deliciosa vou deixar aqui mexer mais um pouquinho daqui a uns 2 minutinhos eu volto pra terminar essa canja pra vocês verem ó gente já tá bem cozido agora eu vou adicionar o arroz cozido vou adicionar aqui umas 2 conchas de arroz bem cheia bem generosa aqui é o suficiente acho que sim vou colocar mais meia sou muito indecisa vou colocar meia concha de arroz cozido 2 conchas e meia e agora vai o nosso caldinho pra terminar essa canja deliciosa olha isso que coisa mais linda mas cheia de graça agora vamos misturar e deixar cozinhar aqui por mais 5 minutinhos está prontinha a nossa canja deliciosa vamos misturar bem olha o caldo gente que coisa mais gostosa desse mundo e tá uma cor divina eu amo comida com cores vivo dizendo isso então daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês o resultado do finalzinho deixa o seu joinha esse seu é no final olha gente que coisa mais linda essa canja que linda e que gostosa que tá está deliciosa espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha e deixo aqui meu beijinho de luz quem assiste deixa um joinha pra me ajudar a fortalecer meu canal se inscreva compartilhe com os amigos se você gostou e aqui eu deixo meu bye bye fiquem com Deus